Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Todos nós que fomos batizados em Jesus, precisamos nos revestir de Cristo Jesus. Você sabe que revestir é tomar Ele como veste. E a veste aqui não é só uma veste exterior, essa veste que eu estou usando, mas é sobretudo a veste interior, aquilo que veste a minha alma, veste o coração, veste a minha mente, veste os meus pensamentos, veste os meus sentimentos, veste as minhas intenções, a minha vontade, tudo aquilo que eu sou precisa ser revestido da presença de Cristo Jesus. O batismo é um mistério maravilhoso, é uma graça sublime aquilo que acontece em nossa vida. Não é simplesmente um ato qualquer onde se joga uma água na nossa cabeça, onde o nosso peito é ungido pela graça, pelo santo óleo. Não, ali acontece uma graça sublime, onde a Santíssima Trindade faz morada em nós, onde Deus habita no nosso corpo e o nosso corpo é revestido pela força de Deus. A verdade, meus irmãos, é que nós não tomamos consciência ou não assumimos para valer a graça que o batismo realiza em nossa vida. Eu não quero ficar no lado negativo, não. Eu quero ficar no lado propositivo. E o lado propositivo é justamente este. Nós precisamos ativar esse batismo que está em nós. Nós precisamos se revestir dessa vestimenta que o próprio Deus nos revestiu. Cristo Jesus está em nós. Cristo Jesus, Ele mora em nós. E nós precisamos tomar consciência dessa graça sublime que nós recebemos. Não, assim como não importa se nós somos judeus, se somos escravos, se somos gregos, o que é importante agora é o homem novo, a mulher nova, que nós somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso eu digo a você, assuma o Cristo na sua vida. Assuma o Cristo naquilo que você faz. Assuma que você é um cristão não somente de nome, mas de atitudes, de palavras, de ato. Que tudo aquilo que possamos fazer, o façamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você.